E aí família, tudo verde? Bom, sejam bem-vindos aqui para mais um giro de notícias. Tem informações top hoje aqui, então assistam aí. Quero saber e ler o comentário de vocês. Gosto de interagir, de sentir o termômetro da torcida. Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Aqui no OneFootball você acompanha transferências de jogadores, mercado da bola, tudo o que você quiser saber, é só ativar a notificação que o OneFootball vai notificar você aí sobre os melhores momentos, vídeos, tudo você acompanha nesse aplicativo de graça. Até porque agora o OneFootball também está transmitindo a Bundesliga e o campeonato francês. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição, baixe agora mesmo. Belezinha? Já chegou até aqui, amigo? Vai! Deixa o like aí, por favor. Se você está assistindo o vídeo e não é inscrito, poxa, ajuda o canal. Se inscreve aqui, é de graça, não custa nada. Ativa o sino de notificação que eu estou aqui todos os dias praticamente atualizando vocês. Estou gravando vídeos agora mais na parte da tarde. Eu vou começar a fazer CFC, né, gente? Agora eu preciso tirar minha habilitação. Me desejem boa sorte aí. Então vai ser no período da noite, então estou gravando aqui quando dá. Mas não tem problema. Se precisar gravar vídeo 11 horas da noite, eu gravo também para vocês, tá? Vamos falar de galiote, vamos falar de reforço chegando aí, porque agora vai começar o mercado da bola, né, gente? O Palmeiras precisa reforçar, precisa vender algumas peças. Há quem goste de mercado da bola, há quem não goste. Mas aqui no canal vai ter vídeo para todo mundo, não se preocupe, a gente não vai falar só de mercado da bola. Mas se for o assunto da vez, precisar trazer informações, eu vou trazer para vocês. Assim como eu falei no vídeo de ontem, que já estava rolando algumas coisas e que eu ia atualizar e eu ia buscar informações para trazer para vocês. Então eu tenho informações aqui. Vamos falar sobre galiote, vamos falar sobre atacante voltando. É quase pronto. Vamos começar falando sobre o galiote, então, que falou que o objetivo dele é entregar o Palmeiras ainda melhor do que ele pegou. Isso daí ele vinha falando desde quando ele assumiu o Palmeiras, principalmente financeiramente. Algo que ele sempre pensou em não entregar o Palmeiras com déficit, né? Ele sempre falou que ele iria dar uma segurada nas pontas porque ele queria entregar o Palmeiras com superávit. Até por isso, não fizemos contratações loucuras esse ano, enfim. Ele também falou que quando ele sair do Palmeiras, o Palmeiras terá mais títulos, mais torcedores e uma marca mais forte. A marca mais forte, principalmente por conta do nosso patrocínio, né? Todo mundo sabe que a Leila vai se candidatar também, é assunto para outro vídeo, enfim. Eu tive muitas críticas ao galiote aqui. Não mudo os discursos que eu falei aqui sobre ele, até porque ele foi muitas vezes omisso, né? A gente queria um presidente e ele se escondia e isso se incomodava muito. Tanto que esse título de Libertadores que o Palmeiras ganhou esse ano, se ele tivesse sido um pouquinho mais competente, a gente já tinha ganhado antes, né? Todo ano a gente chegava perto e nada, jogadores ali nada com nada. Ele não tinha postura de presidente, deu aval para o Matos, que o Matos fez as cagadas que ele fez. Várias e várias contratações que eu não preciso ficar falando aqui, todo mundo já sabe. Então, várias coisas, né? Era para o Palmeiras ter ganho aí pelo menos umas duas Libertadores, contando com essa que a gente ganhou, até três. Porque o Palmeiras sempre teve um time competitivo, né? A gente sempre estava brigando nesses últimos anos aí em cima da tabela, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Palmeiras tinha como ter ganho pelo menos umas duas Libertadores. Mas, contratações erradas, deixar outra pessoa falar por ele não foi o que aconteceu e a gente conseguiu apenas esse ano, que tá bom, né? Assim, ele vai entregar o Palmeiras com o título que a gente sonhava, que era obsessão. E ele falou que ele continua sendo conselheiro vitalício, enfim. Né? Que ele vai continuar de longe ajudando o Palmeiras. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre o Maurício Gagliotti. Eu tenho minhas críticas, agradeço pelo título, mas a gente tem que analisar as duas coisas. Eu queria saber de você aí, se você perdoou as raivas que você passou muitas vezes aqui, pedindo cabeça de ovo fora, né? Ou se pra você tá tudo bem, ele ganhou a Libertadores, já deu uma aliviada aí. Quero saber a opinião de vocês aqui, que é muito importante. Atacante voltando, eu já tinha falado aqui em alguns vídeos pra vocês, que o Wesley já estava aí treinando junto com o grupo, que era a notícia perfeita, ótima, né? E agora mais ainda, porque ele avançou ainda mais nessa transição que ele tá fazendo. E é ótimo, gente, saber que um jogador do nível do Wesley está voltando pra ajudar. O Wesley, ele saiu num momento que a gente pensou que o Palmeiras fosse cair de rendimento, porque era um jogador que tava sendo muito importante, né? Um jogador que vinha ajudando demais, jogador de velocidade. Um jogador que supria, muitas vezes, a ausência do Dudu, né? Então, a gente se apegou ao Wesley, aconteceu o que aconteceu, ele teve que fazer a cirurgia e ficar fora esse tempo todo. É importante saber que ele já está quase apto a voltar, porque nós teremos muitos jogos agora. O Campeonato Brasileiro, eu até fiz no vídeo ontem, tá? Não dá, mas a gente tem que cumprir tabela, né? E aí que entra colocar o Wesley pra ganhar ritmo e pra quem sabe até ser uma opção pro Abel aí no jogo da final, entrar no segundo tempo, pra descansar algum jogador, pra dar um fôlego a mais. A gente viu que faltou isso, né, no jogo, principalmente contra o Tigres, o Rony sozinho. Então, vai ser esse jogador que vai ser a cartada ali pro Abel mudar, mexer e ganhar, né, um fôlego a mais aí pra gente conseguir vencer o do Grêmio, fazer um bom resultado, como eu falei, no primeiro e no segundo jogo, né? No segundo jogo, sendo campeão. Amei! Então, é muito importante saber isso. Eu vou sempre atualizando vocês sobre o Wesley, mas quem sabe aí nos próximos jogos ele já seja surpresa. Não vai ter como amanhã, no jogo de amanhã, porque ele não foi inscrito pro Mundial, né? Falando sobre amanhã, eu vou assistir o jogo, tá, gente? Ah, a gente tá buscando o terceiro lugar. Não interessa, tudo bem, mas é o Palmeiras que tá jogando. Vou assistir, vou fazer análise. Você que tá convidado a vir aqui assistir depois o pós-jogo e deixar a opinião de vocês. E o último assunto aqui do vídeo, né, que é sobre a contratação aí. É possível contratação, né, contratação. Tô falando como se eu tivesse contratado. Palmeiras monitora já alguns nomes aí no mercado. E agora tem, então, tá, o nome que tá mais próximo, que o Palmeiras já tá conversando, inclusive já estava conversando antes de acontecer, de antes dos Palmeiras ir pro Mundial, né? Aí aconteceu o jogo, eles esperaram um pouquinho, agora vão retomar as conversas com o atacante Valentin Castellanos, Castellanos, enfim, é esse daí, um argentino, né? A gente, esses nomes estranhos aqui a gente só tenta pronunciar, mas se a gente não acerta, tudo bem. Dá pra vocês entenderem, né? Ele é argentino, tem 22 anos e pertence ao New York City, do MLS. Como eu falei, a idade dele é um jogador novo, um jogador que, pelo que eu andei pesquisando, tá, eu não conhecia, mas a torcida andou falando muito bem dele, até porque o nome já tá sendo especulado, alguns da torcida dizendo que seria um bom nome pro Palmeiras. Ele está avaliado hoje em 4 milhões de dólares, correspondente aí a 26 milhões de reais. O Palmeiras tava tentando fazer o quê? Porque ele é um jogador importante pro time lá que ele tá, né? O Palmeiras tá tentando fazer o quê? Um empréstimo com opção de compra, assim como aconteceu com o Gustavo Gomes. Eu acho ótimo, porque não adianta investir também tantos milhões em um jogador que a gente não sabe como vai ser quando vestir a camisa do Palmeiras, assim como foi com o Carlos Eduardo, Felipe Pires. O empréstimo seria ótimo. Foi bem? Bom, vamos pensar aí, dá pra contratar, dá pra comprar, assim como fez, como eu citei, o Gustavo Gomes. Então, eu andei pesquisando sobre ele e tal, como eu falei, e eu achei algo interessante. Eu vou colocar o printzinho aqui na tela, vocês estão vendo junto comigo. Peguei a estatística dele, né? Pra vocês darem uma olhadinha como ele é um jogador, onde tá mais vermelhinha, onde ele se posiciona melhor, né? Ele é um jogador mais... um jogador diário. Um jogador que vai fazer sombra pro Luiz Adriano. E a gente precisava desse jogador, porque muitas vezes nessa temporada aí, o Luiz Adriano, por lesões, a gente não tinha substituto, né? O Willian tentando fazer... substituir ele. E muita gente já sentindo saudade, pedindo até Borja e Deverson de volta. Então, a gente precisava de um atacante, um atacante diário. Ele se posiciona muito bem, chuta muito, tem um chute forte. Ele é baixinho e não é alto, mas é um jogador que com a bola no pé se sai bem. Então, é um jogador que ajudaria, gente. Eu gostei do que eu fui atrás aqui pra ver. Eu vi a torcida da New York City falando dele também e elogiando muito ele. Então, a gente tem que buscar isso. A torcida é a voz, né? A torcida falou que joga bem, então a gente traz aqui... A gente tem um fiozinho de esperança, né? Não foi o caso, por exemplo, do Carlos Eduardo e Felipe Pires. Ninguém queria os dois, mas o Palmeiras foi lá investir. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês, principalmente você que acompanha, que já viu ele jogar. Deixa aqui nos comentários, é importante saber aí se vocês acham que o Palmeiras deve investir nesse jogador, como vai ser as negociações, se o Palmeiras precisa comprar já logo de cara ou não, se o empréstimo tá ótimo. Eu quero saber a opinião de vocês, quero ler aqui que eu gosto de interagir com vocês. E é isso. Aparecendo mais informações, eu volto. Como eu falei, vai começar o mercado da bola agora. Uns nomes virão, outros não, né? Mas esse jogador aí, as conversas estão bem avançadas. Era isso. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê durante a semana aí. Até mais. E avante, palestra.